Saúde, creme Saúde do Vasco, aquele pig Irmão é brabo nessa porra Vocês pode até tentar, quero ver, consegui Cheio de ódio no plantão, já destravei a xeroki Botei pra sub-70, vai deixar fluir A boca vendendo a vera alemão, não brota aqui Os criata pesadão, monitorando de laje Bota o bigode na reta, se tu morreu já foi tarde Muito ouro no pescoço, jacaré mordendo o peito Foi luta pra caralho, pra ganhar esse respeito Dia, noite, noite e dia, de oito às oito, tô na pista Somos soldado do morro, aqui não tem terrorista Astilaria pesada, no baile você tá vendo Parece festa na Síria, motorgia e armamento Bota a cara na reta, o papo é reto Vai ficar fudido, soldado treinado Menor recrutado, especialista na troca de tiro Bota a cara na reta, o papo é reto Vai ficar fudido, soldado treinado Menor recrutado, especialista na troca de tiro Vocês pode até tentar, quero ver, consegui Cheio de ódio no plantão, já destravei a xeroqui Botei pra sub-70, vai deixar fluir A boca vendendo a vera, alemão não brota aqui Os criata pesadão, monitorando de laje Bota o bigode na reta, se tu morreu já foi tarde Muito ouro no pescoço, jacaré mordendo o peito Foi luta pra caralho, pra ganhar esse respeito É a barreira, mané! É a barreira, mané!